Então, tudo começou com uma ideia onde nós buscavamos uma resposta para aqueles homens com qualidade de sêmen ruim, sem fator etiológico definido. Então, surgiu uma pergunta, que era, será que a medicina chinesa, a acupuntura, poderia ajudar esse tipo de população? E aí nós realizamos um trabalho, que foi minha tese de doutorado, e nesse trabalho nós tínhamos dois grupos de pacientes, um grupo constituído por homens que foram tratados por acupuntura em pontos corretos, esse grupo foi constituído de nove pacientes e um grupo de homens tratados com pontos não corretos, ou seja, um ponto de acupuntura que não correspondem a uma reação biológica, então o que a gente chama de pontos XAM. Ambos os grupos tinham pacientes com ólego, asteno, tératos ou espermia. E no final do tratamento, que foi constituído de 20 sessões de acupuntura, foram realizadas duas sessões semanais durante 10 semanas, e no final do tratamento nós avaliamos os resultados e observamos que houve um aumento significativo da quantidade de sematozoides conforme as normais no grupo tratado. Esses pontos que eu estou aquecendo com a mocha são os pontos utilizados no tratamento da infertilidade, são pontos que nós utilizamos para tonificar essa parte e melhorar a função da matriz. A acupuntura no exterior já está bem sedimentada no papel dela, seja como uma especialidade médica absoluta, ou seja, que por si só ela corrige disfunções, ou seja, como uma ferramenta a mais que pode ser acoplada a qualquer tipo de tratamento da nossa medicina ocidental. Hoje eu sinto que as barreiras estão caindo por conta dos resultados obtidos. Contra resultados, não há resistência que permaneça. E por isso que nós estamos aqui, para fazer pesquisa e para mostrar resultados que sejam cientificamente comprovados. E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL